Olá, chegamos à estreia do programa O Especialista. E o tema de hoje, o tema da nossa estreia, é justamente uma dúvida que assola os concurseiros de agora. Estudar para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Regional Eleitoral? Eis a questão, eis a pergunta, e nós vamos tentar ajudar você aqui a obter uma resposta que seja fundamental para o seu estudo. O que tem em comum esses dois concursos que pode fazer com que eu otimize o meu estudo e consiga abarcar o máximo de matérias possíveis? Quais matérias eu devo estudar? Eu peguei para você um exemplo de como você pode analisar sob a ótica concreta disso daí. Então, se eu pegar e estudar essa base aqui, eu estou estudando para 70% a 80% dos dois concursos. Então, nós temos a seguinte situação. Vai estudar uma matéria que ainda não está definida do banco ou do edital? Não. Então, a dica de hoje vai para o seguinte, é para você que vai estudar hoje. Tem edital do TRE hoje? Não. Tem edital do TRT hoje? Não. Qual o parâmetro que eu tenho para começar a estudar? Editais anteriores. Eu, se eu fosse você, eu já estudaria também a redação. Porque se houver a mudança de banca e há relatos de que a banca pode não ser a CESP para o TRE, significa dizer que pode cair redação para você. Então, pegue pelo excesso. Quem pode o mais, pode o menos. Porque as bancas exigem o mínimo por grupo de matérias e o mínimo global. E nenhuma delas exige mais de 60%. Para para pensar. Apenas duas horas por dia. Ah, Alexandre, mas eu não tenho tempo, não tenho nada. Tem sim, otimize seu tempo. Faça uma análise entre a grade proposta e o seu cumprimento e anote os pontos do edital cumprindo na totalidade. Ou seja, você não pode deixar passar nenhum ponto do edital. Você tem que cumprir todo o seu edital. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.